Eu quero fazer um compartilhamento com vocês de uma frase que eu acabei de ler e que me trouxe algumas reflexões. Quero compartilhar a pergunta primeiro e convidar vocês a participar aqui no meu Instagram, mas também para trazer um pouco da reflexão que eu fiz. Gente, a pergunta é a seguinte. Comente o que alguém poderia lhe dar, a coisa mais barata que alguém poderia lhe dar, ou até de graça, e que iria lhe deixar muito feliz. E isso me fez lembrar e reforçar algo que eu acredito que é, nem tudo na vida da gente envolve dinheiro, nem toda felicidade precisa de grandes momentos para acontecer. E nos momentos mais desafiantes da nossa vida, talvez a gente deva sempre prestar atenção nas pequenas coisas do dia que nos trazem felicidade. Muitas delas, às vezes, nem custam nada, ou tem um preço irrisório. Pode ser um chocolate, uma comida, um pão de queijo da loja que você gosta. Pode ser um caminhar por um caminho que você possa ver o mar, enfim. Um passeio de bicicleta, segurar a mão de alguém que você ama. Essas pequenas coisas que talvez a gente deixe passar desapercebido no dia a dia e que tem um significado enorme. A felicidade da gente, ela vem em ondas durante a nossa vida. Ela nos encontra em vários momentos, mas todo dia, talvez, se a gente prestar atenção, a gente consegue achar alguma coisa.